Eu acredito que pela cultura do país, pela cultura do mundo, a mulher sofre uma discriminação. Sempre ela é mais, podemos dizer assim, menosprezada. Dá a impressão que as oportunidades, no contexto geral, são mais destinadas aos homens. Eu sou engenheira e eu lido com muitos outros fornecedores, outras empresas de diferentes países, diferentes culturas. E algumas culturas são realmente muito machistas. E mais de um fornecedor e mais de um engenheiro já me disse, não, você não é engenheiro. Quando você se apresenta como mulher e como engenheira, como gestora de uma equipe de homens engenheiros, eles não acreditam. Tem alguns que realmente não acreditam e falam, não, você é tradutora ou você é secretária, não acredito nisso. Você chega numa reunião e fala assim, ah, você chegou para embelezar a reunião. Ninguém está ali para embelezar a reunião, você está ali para exercer o seu papel, para fazer uma negociação, enfim, o que quer que você esteja fazendo. A tua função não é embelezar lugar nenhum, você não é um vaso. É horrível, né? Você ter uma dúvida da sua capacidade só por você ser quem você é. Não pelo que você consegue fazer, pelo teu conhecimento, por tudo que você já se esforçou na vida, é descreditado por você ser mulher. Muitas vezes não era escutada e muitas vezes era totalmente isolada. Então, esse foi um período bastante complicado dentro da Furukawa. Nesses 20 e poucos anos que eu estou aqui, eu vi muitas mudanças, né? Aconteceram muitas coisas boas, que quando eu entrei na Furukawa, eu era a única mulher na minha área, né? Quando eu entrei aqui, que eu me lembro, não tinha nenhuma mulher na cargo de chefia, gerente. E hoje tem várias mulheres que têm o cargo de chefia, de inspetora, de supervisora, né? Eu acho que evoluiu muito. Acho que a gente supera os desafios sempre mostrando a sua capacidade, né? Seja ela técnica, seja ela de gestão de pessoas, não importa. A Furukawa é uma empresa que lida muito bem com a diversidade e incentiva isso demais. Isso é um grande diferencial dela. Você não vê distinção de cor, de raça, de sexo, de opção sexual. Então, todo mundo é tratado de uma forma igualitária. Não existe nada disso aqui na Furukawa, né? Existem barreiras culturais que são invisíveis. E que se a gente não tem um movimento de empoderamento para fazer com que essas barreiras sejam quebradas, você não consegue trazer as mulheres para o mesmo nível dos homens. Às vezes com a mesma capacidade, mas elas não conseguem chegar porque tem algo segurando elas. E aqui dentro da Furukawa isso foi quebrado. Aqui dentro nós temos um movimento muito forte de quebrar essas barreiras e de dar espaço para as mulheres. Eu não acredito em igualdade de gênero. Eu acredito sim em equidade de gênero. Igualdade é tratar todo mundo exatamente igual. Equidade é tratar cada um de acordo com sua capacidade, desenvolvimento e dons que a pessoa tem. Nos escritos barrais, que é a minha origem, a gente fala que a humanidade é como um pássaro que tem duas asas. Uma é o homem e outra é a mulher. Se os dois não baterem com a mesma força, esse pássaro não alcançará voo da forma que foi criado. Então, acho que esse princípio ajudou sempre a gente procurar a trazer as mulheres para dentro da organização de uma forma natural. Não é que temos tantas vagas destinadas às mulheres. Não, a mulher vai lá, ela conquista, ela luta. Eu acho que a meritocracia é a principal coisa que faz as mulheres crescerem. Elas cresceram por mérito delas. Empoderamento feminino, para mim, eu acredito que seja a mulher buscar ter voz e fazer com que ela ocupe os espaços na sociedade, que antigamente era difícil. A gente só quer conquistar o nosso espaço e trabalhar lado ao lado para fazer uma sociedade melhor, um mundo melhor, um país melhor, uma empresa melhor. A gente merece isso e a gente tem que correr atrás disso daí. A mulher pode ser o que ela quiser. A mulher pode ser o que ela quiser.